Os preparativos começaram nas primeiras horas do dia, no corpo dos guerreiros, uma pintura inédita. Porque hoje é uma cerimônia muito importante aqui na comunidade de Campo Alegre, que é a presença da Tocha Olímpica, aqui na nossa comunidade do povo indígena. Então, a homenagem à Tocha Olímpica, eu estou fazendo essa pintura que eu não costumo fazer. Localizada a 70 quilômetros de Boa Vista, na reserva indígena São Marcos, a comunidade Campo Alegre estava em festa no dia 18 de junho. A chuva atrasou em 50 minutos o momento histórico, o que fez o canto na língua macuxi ecoar ainda mais forte. Mas o barulho do motor anunciava, a tocha estava perto. Chegou dos ares, um verdadeiro espetáculo no céu. O responsável Luiz de Cani, recorde mundial de velocidade em queda livre, realizou mais de 11 mil saltos ao redor do globo. Mesmo com tanta experiência, não conteve a emoção. Trazendo essa chama no Brasil para um lugar, Rutz, que a tocha começou dessa forma, de uma forma muito genuína, muito simples. Com o beijo das tochas, a responsabilidade passou para a dona Lourdes, 56 anos, uma das fundadoras da comunidade. Agora eu tenho certeza do que está acontecendo e feliz. A comemoração foi no ritmo da dança Parixara e simboliza a luta do povo indígena para manter a tradição. Nós sentimos uma dificuldade muito grande, por nós sermos um povo ainda descriminalizado. Então a gente quer fazer com que isso, que eles possam ver que nós existimos realmente, que nós temos nosso direito também. A visita reuniu as etnias Waiwai, Makuxi e Wapixana. Porém, foi rápida. Durou menos de 20 minutos. Em seguida, a tocha seguiu para a capital, mas deixou a chama eternamente acesa no coração do pequeno Lucas. Hoje ele tem um objetivo para a vida. Futebol.